Olá gente, mais um vídeo da madrugada, voltamos novamente com o liquidificador, na outra receita vocês viram que o meu liquidificador não é muito potente, então por essa razão eu resolvi reduzir a próxima receita. Ao invés de colocar um litro de óleo, eu vou colocar só meio litro de óleo, tá? Aqui ó, já colocando pra vocês, bem rapidinho essa receita, já tentei antecipar, só porque a minha mesa tá aqui farta de tanta bagunça, vamos dizer assim, né gente? Então aqui, nós vamos colocar o óleo líquido de injeção, tá? Vamos colocar 150 ml, e vamos colocar 50 gramas do nosso on lavagem perfeita, bom? Quero tentar fazer um sabão no do liquidificador, vamos ver gente? Sempre que eu faço, sai da cor verde, então, vamos ver agora, vou colocar tal corante, sem medo de ser feliz, vou dar uma batidinha, pra ver se a gente consegue mudar... ... Vocês viram como é que o problema foi a potência, ó? Como é que rapidinho agora ele tá batendo? Agora nós vamos acrescentar a soda, tá? E vamos colocar logo no potinho, porque o efeito dele, né? No liquidificador, é bem rápido. Eu separei aqui em quatro potinhos, se não der eu pego mais. Tá bom? Então eu vou botar aqui agora a soda. 100 gramas de soda e 100 ml de água. Batida super rápida. Vou ver se não acontece a mesma coisa que aconteceu naquela hora, né? Ó, como eu falei. Pra ser esse liquidificador meio traçoso. Ó. Viu? Então aqui, gente, ó. Se a gente não correr com ele, ele corre com a gente. Põe a gente pra correr. Põe a gente aqui. Põe a gente aqui. Deu três potinhos. Aqui, gente, é só isso aqui, tá? Só envolver. Dá a nossa mexidinha. Dá a nossa batidinha. Dá a nossa batidinha. Tá? Tá? Tá delicioso. Literalmente, foi só feito de omo mesmo. Não coloquei nada diferente. O sabão é feito, lógico, de soda, de... de água e de óleo, aí é uma coisa básica mesmo do sabão, tá? Então, Deus abençoe o nosso sabão, que dê tudo certo. Deixa eu ver se vocês estão vendo aí, se não estão vendo, vão ver. Tá aí o nosso sabão, tá? De liquidificador ou tipo homo, de sabão em pó, não importa o título. Nosso sabão e potente, tá? Eu coloquei aqui um multi-ação e coloquei uma lavagem perfeita, concentrada, super ativa, tá gente? Então, vamos aguardar o resultado. Deus abençoe que dê tudo certo. Um beijo, uma ótima madrugada pra vocês, ó. Amo vocês. Olá, gente. Resultado de mais um sabão da madrugada, né, que nós fizemos. Esse aqui foi o que eu fiz no liquidificador, tá gente? Eu deixei ele batendo a mais, até falei com vocês, eu fiz só com meio litro de óleo, tá? Eu fiz ele com homo-multiação e homo-limpeza perfeita, tá? E eu vou estar repetindo essa receita, só pra que não fique assim. Eu vou estar fazendo de outra forma, e até mesmo porque eu esqueci de botar, esqueci não. Então, não coloquei o... como é que posso dizer? O óleo, então aí grudou um pouquinho. Mas o nosso sabão, e eu sempre tiro, né, antes da hora, né? Não adianta, mas ele, ó... Muito duro, tá? Então, é o nosso homo-total. Homo-total em barra, tá gente? Gente, aqui, ó... Um ótimo sabão pra gente estar lavando roupa. Esses daqui já estão vendidos, e eles souberam que eu tinha feito, e já me pediram, Andréia, eu quero. Ok, você quer? É seu. Vamos lá, você quer? É seu, todo seu. Não tem problema nenhum, 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 tá? Então, aqui, gente, eu não sou muito boa de arrumação, vocês sabem disso. E pra arrumação, eu sou uma negação. Mas eu quero tirar uma foto, tá bom? Então, Deus abençoe vocês, tá? Mais o resultado de uma receita. E eu vou estar fazendo ele, mas não no liquidificador. Na mão, ou na garrafa PET. Certo, gente? Obrigada. Beijão pra vocês.